Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Meu Pai, toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Meu corpo No repouso está tranquilo Manda, meu Deus, porque em vós me refugio De vós, Senhor, somente vós sois meu Senhor Em um bem eu posso achar fora de vós Deus inspirou uma admirável afeição De os santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha graça Meu destino está seguro em nossas mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu indico o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se eu tenho a minha herança Não vacilo Eis porque meu coração está infesta Minha alma rejuvila de alegria E até meu corpo no irmão rejuvila de alegria Pois não tem a minha herança Pois não há vez de me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vossa felicidade Felicidade sem religios Felícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meu corpo no repouso está tranquilo Que o próprio Deus da paz Vui e santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje Restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que por vós renovados Nos dediquemos de corpo e alma o vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Em piedade de nós ouvi suave O anjo te saudando com seu ave Amém